Mega Sena. Concurso 2450. Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula em 26 milhões de reais. Veja as dezenas sorteadas. 17, 39, 11, 06, 15, 02. Aquina teve 94 apostas vencedoras e cada uma leva mais de 26 mil reais. Assista agora em... Últimas notícias. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2450 da Mega Sena, que foram sorteados nesta quarta-feira, 2, em São Paulo. Para o próximo sorteio, que será realizado no sábado, 5, o prêmio previsto será de 26 milhões de reais. Veja as dezenas sorteadas. 17, 39, 11, 06, 15, 02. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Vídeos. Os vídeos mais assistidos do G1 nos últimos sete dias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.